Saudações pessoal! Mais um vídeo aqui para o canal que um colega aí perguntou por que o emulador de Super Nintendo dele alguns jogos dele aí, ou todos, eu não sei especificamente, não está dando som então é muito fácil resolver esse problema galera. Vocês viram que o jogo está sem som Vou começar aqui só o jogo para vocês poderem ver que está realmente sem som E aí galera, está sem som Bem, é muito simples resolver esse problema galera, é só vou sair aqui no menu, apertando R1 e L1 Kit A última opção E vocês vão aí no jogo que vocês querem jogar No caso aqui, eu estava jogando Donkey Kong Country Vocês vão apertar o botão Triângulo aqui Vou mostrar o botão Triângulo aqui Vou mostrar o botão Triângulo aqui Vou mostrar o botão Triângulo aqui Aí o som aqui galera, está desligado Então apertando Triângulo, vai abrir essa opção Então é só vocês apertar X aí Nessa opção, apertando X, o som vai ficar ligado E aí só E na última opção 1, apertando para baixo aqui ó Visite, apertar X E apertar X no jogo que vocês ligou o som O áudio E aí aperta X Agora vai dar áudio normalmente do jogo E aí Agora é só divertir galera Espero ter ajudado vocês aí Se ajudou, curta, compartilhe, comente Assine o canal para dar aquela força galera Sempre a gente está postando vídeos aí No canal Sempre que possível a gente tira dúvidas aí Dos inscritos, das pessoas que comentam os vídeos E de alguma forma ajuda aí O canal Então é isso Até a próxima Valeu, valeu, valeu Galera É like, like, like Falou! E aí E aí E aí E aí E aí